No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, acontecem as partidas do Grupo B. Primeira camisa e cruzeiro no Distrito Federal. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Leandro marca de cabeça. 1 a 0, primeira camisa. No segundo tempo, aos 30, Vitor marca e empata a partida. Fim de jogo, primeira camisa 1, cruzeiro no Distrito Federal também.